Grêmio busca reforço para suprir a carência de pontas. O lado direito de ataque é a prioridade no momento. Michel segue em pauta e é o preferido para ocupar a lacuna. Em contrapartida, o clube prevê saídas em outros setores para encurtar o grupo. Já o Inter teve diagnosticada a primeira lesão muscular na temporada de 2023. Gabriel Mercado será desfalque nas duas próximas semanas em virtude de problema na panturrilha esquerda. Desta forma, ele poderá ser ausência na estreia do gauchão. Desde a última quinta-feira, o argentino foi preservado das atividades. O tema era considerado desconforto. Após a realização de exames de imagem, o resultado indicou tratamento confinacional para o atleta. Obrigado por assistir!